Oi, eu sou a Peludinha Cora e quero muito contar minha história. Por mais que eu tenha passado por momentos difíceis, consegui me recuperar e hoje sou uma peludinha alegre. Antes de ser resgatada, pessoas passavam por mim e me chamavam de monstro. Outras desacreditavam que eu conseguiria sobreviver e falavam pra dar um fim logo na minha vida. Mas Papai do Céu tinha um plano. Ele me mandou pessoas de luz, mandou o paraíso pra me proteger de todo o mal do mundo e cuidar das minhas feridas. Não foi uma recuperação fácil. Passei por cirurgia, fazia curativos todos os dias, fiz consultas e exames até que finalmente ganhei alta. Meu dodói foi tão grave que parte da minha pele não conseguiu se recuperar e hoje eu sou assim. Tenho uma beleza especial. Espero que minhas cicatrizes não assustem vocês, pois elas fazem parte de mim agora. Mesmo depois de todos os traumas, hoje eu levo uma vida saudável. Ajudem o paraíso e tantas coras que estão por aí. Uma moedinha pode salvar uma vida. Ajudem o paraíso e tantas coras que estão por aí.